Tem uma coisa que vocês sabem que eu amo, que é café da manhã. Melhor que um bom café da manhã é um brunch, um brunch em inglês. E hoje a gente veio aqui no BIM, eu e essa moça aqui, ó, minha irmã. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Gabi, mostra a água que ele serve aqui. O que será que tem aí dentro? É hortelã. Hortelã, isso sim é uma água fresca. É, hortelã é uma coisa muito fácil de plantar, porque se você planta, você cresce por tudo. Aí você nunca mais tem hortelã. Aí você tem hortelã pra todo mundo, é que bom? E esse é o especial da casa, o BIM, o Béredet, que são ovos beneditinos com o creme holandês, né, típico. Mas com um twist indiano, inclusive tem pimenta. Vamos ver. Esse é o Aqui e Ali, diretamente do BIM, em Londres. Mostrando um brunch desse, típico, tipicamente moderno, na real, né? Not too cute. E a gente vai ficando por aqui, mas não se preocupa se ficar com saudade. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, pra curtir cada pedacinho. Do Aliadas, com o Ali Clemo, que volta na semana que vem, cheio de coisa boa. Te espero, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho